Luís Dias, mais uma vitória importante, a equipa começou a perder, acredito que tenha sido importantíssimo para a equipa e para si também, a capacidade de reagir depressa ao golo do Vitória e voltar a entrar outra vez nas contas do marcador, colocando outra vez tudo numa igualdade. Boa noite, primeiro que tudo. Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil, por o que era o rival, já o conhecemos. Eles fizeram o gol, como tu lhes disse, e nós acho que relacionamos com o gol que eu fiz, e depois, no segundo tempo, eu acho que dominamos o jogo, merecemos ganhar, e para nós era muito importante esta vitória. Então, muito feliz por ajudar o equipe e aproveitar este momento também, esta oportunidade, para mandar um abraço ao Vitor Santos, que está passando por um momento muito difícil. A vitória é para ele, de parte da minha e dos colegas. Luís Dias, ainda tem espaço para guardar prémios desses, de tantos que já recebeu nesta época e não só? Sim, sim. Como te disse, já mais um, não é? Graças aos companheiros, eu acho que sem eles não poderia haver-lo conseguido, assim que lhe dou graças a Deus por uma vitória a mais e por um prémio a mais.